Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Droid RPG News e nesse vídeo aqui eu gostaria de falar a respeito do RPG King Arthur Legends Rise, o mais novo RPG sendo trazido aí pela Caban, ele entrou em beta ontem ou foi hoje, acho que foi hoje, eu tentei entrar pra participar e trazer aí as primeiras impressões pra vocês, infelizmente eu não consegui, mas eu dei uma olhada nas gameplays e eu não quis aí deixar de comentar a respeito desse game aqui com vocês, tá bom? Mas antes de falar a respeito do jogo, eu achei uma maneira aí de vocês poderem estar dando uma força aqui no canal, eu peguei uma afiliação lá na Amazon, então caso você queira comprar qualquer produto lá da Amazon, já vai estar ajudando aqui o canal, é só comprar aí através do meu link, tá? Independente do que você queira comprar, aí você já dá uma força aqui pra gente pra poder estar continuando com esse projeto. Alguns detalhes importantes, ele vai ser aí multiplataforma, né? Então teremos aí versão tanto mobile como pra PC, você já pode até deixar ele lá na sua lista de desejos na Steam, tá? Uma coisa bem legal, ele é um RPG GAT aí, bem parecido com os que a gente já tá acostumado, mas ele vem trazendo aí a nova tecnologia que seria o Real Engine 5, né? É interessante a gente já poder, aí tá colocando as mãos nessa nova tecnologia, vamos ver se ela vai ficar legal aí nos celulares, né? Pode ser que fique até mais bem otimizado que o 4, a gente ainda não sabe, né? Só quando colocar as mãos aí pra tá vendo melhor. Mas infelizmente o jogo aí segue sem nenhuma data de lançamento, só foi prometido ainda pra este ano. E pelo que eu vi do beta, ele parece que tá pronto, tá? Não vi aí assim, nada que sucesse assim, nossa, tá muito cru, tá faltando muita coisa, não. Pelos vídeos que eu vi aí de gameplay, ele me pareceu aí já tá completo. Acredito que não vai demorar muito aí pra gente já poder tá vendo ele ou colocando as mãos. Muito interessante, eu gostei de ver ele porque, não sei se vocês repararam, tá? Uma onda aí de RPGs GAT estilo anime, cara. A maioria tá vindo nessa pegada e eles puxaram pra um outro lado, né? Um 3D mais realítico, eu achei bem interessante. Então, a gente tem poucos jogos nessa pegada, né? Tem alguns, mas nenhum aí que realmente pega pra fazer um 3D assim mais realista e tal. O que ficou bem interessante. Outra coisa que eu gostei também é a temática, né? Puxando esse lado aí do Rei Arthur, que é bem legal, né? A história e tudo mais. Então, eu achei interessante. E eu também curti com relação aí aos personagens. Então, pelo pouco que eu vi de gameplays, estão bem detalhados. Aí tem muitas características únicas, o que eu achei bem legal. E ele também vai contar aí com um sistema de combate baseado em relíquias. As relíquias tem aí a pegada elemental. Eu fiquei um pouquinho na dúvida, mas se eu não me engano, as skills mudam de acordo com o elemento. Então, você vai ter um herói só de um tipo, né? Vamos supor, vai ser só aquele herói, por exemplo, o Rei Arthur. Você pegou ele. Só que você pode aí tá mudando o elemento dele de acordo com as relíquias que você equipa. Então, ele pode ter aí vários elementos e também terá sistema de set. Você colocar um set pra tá aí dando alguns bônus a mais, né? Isso aí é bem comum de outros gachas nesse estilo. Agora, falando um pouquinho mais da gameplay, eu também vi que ele vai ter uma exploração de mapa. Então, a gente vai tá andando por vários locais, descobrindo locais, abrindo umas morras, entre outras coisas. O que é bem interessante, né? Isso aí é legal. Eu acho bacana quando tem uma exploraçãozinha a mais, né? Ter só as fases ali pra você fazer é interessante, mas é sempre bom aí ter algumas coisas a mais. E na hora do combate, eu curti bastante também, porque cada personagem vai ter um total de três skills. A gente utiliza ali um time com até quatro heróis. Então, já dá uma gama bacana aí na hora da gameplay. Eu sempre comento isso aqui. Eu acho chato quando vem alguns gachas RPG com um skill só. Duas eu ainda aceito. Então, três pra mim pra cima já. Aí seria o ideal, né? Eu gosto de ter bastante opções ali na hora do combate. E na hora do combate, eles também utilizam um sistema de energia. Então, você não tem aquela skill aí pra ativar e esperar o cooldown dela voltar. Não, tem que carregar a energia pra tá soltando aí as skills. Então, isso aí também gera maior gerenciamento, né? Outra coisa bacana que eu vi, pode parecer bobeira, mas esteticamente falando, é enquanto os personagens estão parados, eles ficam girando aí ao redor do boss. Causa uma impressão bem bacana, né? Um certo realismo. Então, eu achei bem interessante isso aí. É, uma bobeira estética, mas me chamou a atenção. Uma coisa também que me chama a atenção nos gráficos é, eu sempre comento, não é só a questão do gráfico bonito. É os caras fazerem um negócio bem feito, bem ambientado, né? Por exemplo, nos mapas onde eles estão fazendo batalhas, além de ter essa girada 360 que eles vão caminhando ao redor do monstro, é, claro que tem todo o mapa de fundo, então tá tudo muito bem desenhado. Os caras realmente capricharam demais aí nessa questão da arte do game. Então, realmente fizeram um trabalho bem bacana aqui. De resto, eu acho que ele vai ser aí um Gachi RPG não muito fora da curva, tá? Não muito diferente dos outros, mas tem essa pegada aí que eu comentei com vocês, né? Ele puxa aí um estilo diferente que quase não tá tendo, né? Tá vindo quase tudo anime. Tem uma gameplay que me pareceu bem interessante. Os personagens parecem ser bem construídos. Tem a exploração de mapa e vários outros detalhes aí, eu acredito que vai ser um bom título pra gente poder tá jogando, né? Outra coisa bacana é que a maioria dos jogos tá vindo nessa pegada aí de PC e mobile, né? Então, a gente pode jogar aí em todas as versões. Daqui a pouco a gente abandona até aí os emuladores, né? Já tá vindo tudo assim mesmo. É uma beleza, né? Bom, galera, basicamente é isso aí. Eu queria trazer um Primeiras Impressões, mas infelizmente não consegui participar. Eu também não queria deixar de comentar a respeito desse jogo aqui com vocês. Eu achei bem interessante. É um título pra gente ficar de olho aí no futuro. Caso você tava procurando aí uma pegada diferente, esse daqui com certeza vai vir aí com a qualidade bem alta. Pelo menos foi o que eu pude perceber aí através das gameplays. E assim que tiver qualquer novidade aí a respeito dele, beta, lançamento oficial, quando que chega aqui no Brasil ou qualquer coisa do tipo. Com certeza eu vou atualizando vocês a respeito desse game aqui. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixa seus comentários porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos. E valeu! Obrigado. Obrigado.